Olá rapaziada, viemos tocar à madeira e aproveitámos para ficar mais uns dias e fazermos passeizinhos. Vamos mostrar como é que vai ser. Nós agora, espera aí que a Andrea está a passar num sítio muito apertadinho. Olha para ela. Até já. Então viemos aqui a uma cascata no meio da estrada e há uma fila e tudo para tirar fotos daqui parece que isto é uma cena, vamos lá ver. Está toda a gente a pensar em fotos e filas para tirar fotos e na minha cabeça só está a acontecer isto. Os homens que assentaram o alcatrão aqui com a gágua que lhes vem em cima, costumava ter sido um trabalho fácil. Estamos aqui com os Somnio que são espetaculares, são altamente mega guias de viagem. E também acho que eles estão a curtir bem estar connosco. Eu só não estou a falar porque estou um bocado enjovada e se falar... Olha, obrigaram-me a molhar o cabelo. Eu estiquei ontem o cabelo, obrigaram-me a molhar o cabelo. Eu disse que não queria ir. Rede não há em lado nenhum. Há rede? Em lado? Nenhum. Não há problema porque eu não estou muito com eles. Com a minha blusa. Santinha de... Santinha de... Aquilo ali é muito lindo, mas eu é mais espetadas. Eu é mais espetadas e lapas. O João Neves já estava a ficar nervoso e tivemos que ir almoçar. Vamos almoçar aqui no restaurante O Farol, vamos lá ver se isto é bom. E a comida preferida que são as guardar-te as vidas. Agora hoje eu o provo em vocês. Era muito agradável. Era um sítio intimista. E pronto, eu não sei muito bem se estás a perceber o que é que estou a querer dizer. Mas agora já não está tão agradável. Porque tens uma câmara nas trombas. Este cara está a ficar velho. Bem, viemos aqui visitar o Farol. Tem uma vista do Caraças. Pessoal, isto é inacreditável. É incrível. É muito, muito... Ah, eu acho que este é mais à minha medida. Viemos ver piscinas naturais aqui. Se calhar vamos mandar um mergulhinho. Está aqui a mal, ok? Isto é muito bonito. Estou aqui, eu e o meu amigo João Neves. Vamos entrar na água ali. Vamos ver se isto está bom. Não está mal. Opa! Não está mal, mas também não está. Agora, vá, vou baixar do joelhinho. Vá, olha ali é agora. Este passo. Olha ali. Está no chão. Ah, muito drásticamente com a água. Estamos a passar aquela linha. Tu consegues. Tu consegues. Vai, vai, vai. Tu consegues. Vamos lá. Tu consegues. Vamos lá. Tu consegues. Ha, ha, ha. Bom pessoal, o dia de hoje foi assim. e vamos ver o que é que vamos calhar amanhã. Até já!